Tive uma ideia, pai. O que foi a sua ideia? Pobodinho. Se você me dar esses dois cadernos, eu vou comprar esse daqui de amor. É o seu. Se eu te der os dois cadernos, você vai comprar... Esse daqui, que é de coração. Você vai comprar esse com qual dinheiro? Com o seu. Então, se eu comprar esses dois cadernos pra você, você vai gastar mais ainda o meu dinheiro e vai comprar esse aqui? Eu acho que não é muito legal. Mas você já... Ó, você tá saindo de férias agora. Você não vai precisar de caderno agora, entendeu? Isso aqui é caderno de desenho, Zé. Então, quando você voltar das férias, vamos perguntar se a galera quer que coloque aí nos comentários a gente fazendo um vídeo da compra do seu material escolar. Combinado? É, tô com o meu. Porque eu já tava ficando velho. Porque eu uso muito eles. Então tá bom. Então pede a galerinha aí. Se elas quiserem fazer um vídeo, como é? Comenta nos comentários. Quero o Zéu. Vamos. Eu quero bem legal. Então pronto. Eu vou querer. Você vai querer. Esses dois aqui. Esses dois. Esse aqui é quem, Zéu? Esse é o quê? O IP do Minecraft. É o quê? O IP do Minecraft. Ah, e é do Minecraft, é? É. Ah, legal. Eu sou fã do Minecraft. Você é fã do Minecraft? Outro clipe do Minecraft, que é o que eu quero também. Show. Então combinado. A gente compra o seu material escolar. Se a galera quer colocar os vídeos aí. Comprar a mochila, porque a minha mochila já tá ficando velha. Não. A mochila vamos combinar. A mochila você já comprou no ano passado. Ela não tá velha, né? A mochila a gente compra no outro ano. Tá bom? Aqui no meio do ano não vai rolar a mochila. Tá certo? Aqui no meio do ano não vai rolar a mochila. Aqui no meio do ano não vai rolar a mochila. Aqui no meio do ano vai rolar a mochila. Aqui no meio do ano vai rolar a mochila. Aqui no meio do ano vai rolar a mochila. Aqui no meio do ano vai rolar a mochila. Aqui no meio do ano vai rolar a mochila. Tchau.